Parque Estadual Três Picos, na direita o Pico Maior, na esquerda, no meio, Pico Médio, com as nuvens passando, a gente acabou de descer de lado, o cume, ventando bastante, visibilidade zero, na esquerda, outro cume por onde nós passamos, o Pico Menor. E no Parque Estadual dos Três Picos, Salinas, lugar show!